E agora com a pancada do Leal, acabou o primeiro 7 e 25 para o Cruzeiro, 16 para os Faxiã, o Cruzeiro faz 1 a 0 na segunda rodada. Saque do Abdalá, bola do Luiz Dias, se jogou ali o Abdalá, levantamento para trás, o ataque foi para fora e com esse erro, o Cruzeiro fecha com 25 a 17 e faz 2 a 0 no jogo. Ponto do jogo, pisou na linha, pisou na linha e com isso o Cruzeiro fecha a conta. 25 a 16, 25 a 17, 25 a 15. O Cruzeiro faz 3 a 0 no jogo, vence a segunda partida do Campeonato Mundial e amanhã teremos um jogão de bola Cruzeiro do Comotir. Naubert, 3 a 0, um jogo que serviu como um treino de luxo para o Cruzeiro para jogar amanhã contra o forte time da Rússia.